Pera, eu estou no Anime Fighting 2? Que? Não, no Anime Fighting Super Power Training Simulator. Que? De mago? De mago. E você tá lindo, Dudu Beter. Olha pro Dudu, galera. Peraí, opa, eu nem dei play ainda, eu tenho que escolher minha classe, galera. Ah, tá, então a galera ainda vai ver que você tá lindo. Tá, então vamos lá, galera. Qual classe que eu escolho? Eu posso ser o mago do fogo, da água, o mago que cura e o mago brawler. Olha, o que mais me chamou a atenção foi esses dois, o da água e o do fogo. Eu sei qual que o Dudu vai escolher. Só que entre os dois, eu vou escolher... Eu sei. A da... Eu sei. A do, a da... Eu sei. A da... Eu sei. Cara, para a água, né? Nós dois sabemos qual vai ser, Dudu. Você vai ser da água, pronto, vamos lá. Eu vou escolher o da água em três. Superou minhas expectativas. Foi. Eu pensei que você ia ser o cara do fogo, igual o papai. Olha o meu personagem, que lindo. Olha como o Dudu tá bonito, galera, sério. Gente, gente, lembra do sudo lendário e ômega. Olha o VR mentiroso, falou que nunca jogou o jogo, ele é pro player. Ele tem 100 clips. Calma aí, ó, peraí que eu tenho uns codiguinhos aqui, ó, calma. Codiguinho? Codiguinho pra nós. Só que a docei tá funcionando ainda. Tá, mas tem codiguinho. Cadê o codiguinho? Ah, o VR achou os códigos pra gente, agora a gente vai usar. Pera, onde que usa, papi? No troféu. No troféu? Troféu, rewards aqui, boa. Primeiro código é tem kailikes. Peraí. Oh, que da hora. Peraí, eu vou entrar no grupo do jogo, galerinha. Que eu também vou entrar, hein, porque deve ter vantagem. Pronto. O que que ganha? Nós vamos ganhar 15%, mas eles vão ganhar 10, ok? Por quê? Porque a gente é premium. Aham, por isso, Felipe. Nossa, o próximo código é really easy, galera. Vamos lá. E eu nem sei o que eu tô ganhando por enquanto, tá, galera? Depois eu vou ver e depois eu vou conferir, vai. Welcome, também consegui. E código secreto, secret code. Uou, mágica. Agora deixa eu ver o que eu ganhei. Nossa, quanta coisa que tem aqui. Uou. Qual o código que você falou, o penúltimo código? Foi, foi, foi. Antes do secret mod, qual que é? Welcome. É que me lembrou aqui que o El, primo do Dudu, veio aqui em casa esses dias. Aí tinha o almoço. No almoço tinha feijão. Ah, tô dando a cabeça. O Dudu não come feijão, galera, mas o El come. Ô, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Para, para. Ô, gente, eu sou a magia do gelo. Então eu pei minha magia, certo? Não, é da água. Não faço ideia. A água e o gelo é meio parecido, ó. Então eu usei os códigos e eu coloquei tudo da água. Mas eu consigo colocar em outro, será? Tipo, eu consigo colocar no do fogo, vamos dizer assim? Acho que sim. Eu consigo colocar. Dá pra trocar? Ah, dá pra você trocar depois. Que da hora. Ah, que legal, mano. Gostei. Olha, dá pra fazer grupo. Pera aí que eu vou criar um grupo. O meu grupo vai se chamar o Grupo dos Lendários Grupeiros. É. Vai ser assim mesmo, pai? Olha, que da hora. Aqui dá pra você escolher só. Ai, que da hora, galera. Amei. Pera, só tem eu na minha lista do grupo. Por quê? Porque você tem que enviar o grupo pra nós. Aonde que eu fui parar, mano? Pra nada. Mano, que joguinho bem feito, mãe. Dudu, você já pegou a missão com carinho aqui? Já. Aonde que eu vejo a minha missão, galera? É que, ó, com a FX, achei. Eu tenho que treinar 20% disso. E o que que é isso? Ah, tá. Não me ajuda, hein. Tá, 20 cliques e 20 cliques disso daqui. Tudo de boa, por enquanto, né? Por enquanto tá de boa. Vamos lá, vamos lá. Então eu vou ter que fazer a missão com o Caracuários. Nossa, cara, tem muita coisa nesse jogo. Sim, tem muita coisa da hora. Pera, tô quase conseguindo. E daí, boa. Go to ranks. Eu já consigo ir? Ah, tá. Eu preciso de 500 de dinheiro. Por que que eu gastei tudo meu dinheiro, gente? E agora, Dudu? Tá, aqui, ó. Eu tenho uma nova missão. Qual que é a minha nova missão? Eu tenho que dar mil cliques? Liga o autoclique aí, Dudu. Não, peraí, peraí. Eu venho aqui em status. Cadê o negócio aqui, ó? Peraí. Gente, como que eu dou upgrade aqui, ó? Eu acho que eu preciso dar upgrade aqui. Dudu, eu tenho uma missão nova aqui. É isso. É uma missão pra galera que tá assistindo o vídeo. E ainda não é inscrito do teu canal. A missão, gente, é vocês se inscreverem no canal do Dudu e ajudar a gente a realizar esse sonho de chegar a um milhão de inscritos. Vocês podem ajudar, galera? É só clicar no botãozinho de se inscrever aí e vocês vão estar ajudando a gente demais, demais, demais. Isso mesmo, gente. Ô, pai, vem cá, olha isso. Ó. Onde você tá? Ó. Mano, onde vocês estão? Olha o meu poder. Meu, você tá... Que poder? Aham. Olha só. Cara, o Dudu tá mal rápido. Uau, que mal, ó. Meu amigo. Ah, não, mano. Peraí, eu vou ter que comprar mais Endurance, então. Ah, não. Agora vocês vão ficar me chamando de Boruto? Pronto. Agora deixa eu ver meu só, como que tá. Muitos amigos estão, mano. Uou, tô quase determinando. Na verdade, eu tô ainda... Cara, vocês já viram o tamanho desse mapa, desse lugar? Tem uma loja de itens ali na frente. Cadê? Nossa, que senhora. Olha o tamanho dessa loja. A Simone ia ficar doida se ela tivesse aqui. Olha, gente. Tem como comprar skin, galera. Tem como comprar skin pro seu escape. Que legal, eu quero. Que da hora, só que é muito caro. Eu quero comprar. Qual o problema? Ah, que dá pra comprar boosts. E aqui, Spirit Case. Que que é isso? Uou. Nossa, mano. Era tudo muito caro. Dinheiro da tua vermelhinha, né? Aham, provavelmente. O pai, tem Game Pass muito legais aqui no game. Quais Game Pass? Tem a Creator Magic que você pode criar a sua própria magia. Uou. Como assim, cara? Caraca, que da hora. Aqui, ó. Duas vezes magia, duas vezes mana, duas vezes andrei. Gima, meu amigo. Galera, quanta coisa da hora. Ah, terminei uma missão. Vamos lá. Só que tem um problema. Essa... Não, não, não. Essa Game Pass ali. Para, para, para. Não. Para do que, Dudu? Hoje não. Não, não, para. Não me vende historinha. Não entendi. Ô, Sr. Victor. Oi? Ô, Dudu, tá ficando doido. Por que que ele tá mandando eu parar? Eu tô parado já. Nossa, olha a magia que eu aprendi. Tá bom. Eu ia falar. Eu desconfio, por quê? Eu ia falar de uma dúvida aqui, mas o Dudu não quer deixar eu falar. Puxa, como é que volta o principal, velho? Vai. Dudu, obrigado. Esse par melhor para a humanidade. Quê? Sr. Victor, você não falou isso. Eu quê? Mano. Ô, pai, eu vou conseguir o poder agora. Eu só ia tirar uma... Tá, beleza. Cadê, Dudu? Quero ver. Você tá treinando ainda? Eu tenho que começar com ela aqui, ó. Pronto. Meu primeiro poder. Calma. Quero ver. Pera. Deixa eu ver. Não, aqui, pera. É aqui em... Eu tô mais perdido que tudo. Eu também. Aqui, água. Achei. Olha que da hora. Relaxa, galera. Que até o segundo vídeo a gente já... Pelo menos o Dudu já vai estar entendendo. Eu não sei. F. Até que eu resolvo agravar também. Uou! Nossa! Que legal, meu. Olha. Os poderes... Os poderes ficam... Ô, Dudu, os poderes ficam nesse escadeadinho que tem aí em cima? Em cima do nosso inventário aqui. Dudu, tem aqui um poder do VIP Pain, né? Olha ali. Poder do server, vai. Eu ainda tô com dúvida, mano. Mas beleza. Coloque aí o PPP, galera. Não, depois eu tiro minha dúvida com alguém que queira me escutar. Fala então, pai. Vai. Não, não. Deixa pra lá. Tá, posso perguntar, então? Vai logo. Pergunta, vai. Seja feliz, Biano. É que eu tô na dúvida, porque tem a Game Pass ali, duas vezes mana. Beleza. Eu tenho só uma mana. Ah, não. Para, para, para. Ah, entendi. Aí vai ficar com quatro manas? É muita coisa. Tipo, sustentar dois. Beleza. Tá certo que assim, aonde come dois, come quatro, mas é complicado, né? Aham. Mano, eu tô no sei lá onde. Eu tô no sei lá. Eu tô no sei lá. Ó, vou conseguir mais um poder daqui a pouco. Eu tentei dar reset três vezes. Cara, eu tenho mais um poder. Vem cá. Tô indo. Deixa eu só parar. Fazendo pra ter poder. Espero que seja o poder de localizar os amigos. Mano! Meu! Que? Que isso? O quê? Marbre de Natal. Ó, eu também ganho o poder, hein? É porque não é o poder, hein? É Natal, é Natal. Mano, eu acabei de entrar no server. Eu tô tentando descobrir como que anda no voo e o Dudu já pegou três poderes. Beleza. Não, dois. Three damage dummies. Tá, deixa eu testar meu poder aqui, ó. Uou! Caraca, meu poder de água é muito forte. Eu estou sentindo uma leve impressão que o poder de água, mas eu acho que o de fogo. Eu quero correr mais rápido que isso. Ó, pai, olha o dano que eu vou atirar. Olha isso, ó. Quero ver. Olha aí. Vai. Eu vou usar esse daqui, ó. Daí olha o dano que eu já tô atirando, ó. Ah, não aparece o dano. Ah, tá. É esse daqui, ó. É nesse daqui que eu tiro, ó. Calma. Eu só quero ir pra casa. Alguém me ajuda. Eu quero achar meus amigos. Eu quero encontrar meus amigos. O parado é um semáforo e pedir dinheiro. Aqui, pai. Isso não é nada, Dudu. Eu tô tirando cincão de dano. Não, é aqui que você bate, ó. É, eu tô tirando cincão de dano. Não, mas você tem que bater aqui. Por quê? Porque aqui você tá mais dano. Quê? 980? Ó, ó, pai. Olha isso, ó. Olha o dano que eu vou atirar. Isso daqui prende a pessoa dentro do meu poder e ela não consegue sair. Vamos ver, então. E ela fica levando dano. Deixa eu tirar o PVP. Quero ver se você tá forte assim. Peraí, a parte C aí vem correndo assim, ó. A parte C. Quê? Por que você demorou tanto tempo pra me dizer isso? Ah, peraí, eu acho que eu esqueci. Meu amigo. Opa, eu preciso farmar aqui. Eu tenho missão aqui, opa. Meu amigo. O que é? Que quer dizer que tem lugarzinho pra farmar, mas vocês não me avisaram. Olha aí, velho, tá vendo? Dudu, eu saí da safe zone, Dudu. Você saiu? Passa essa porta que tem aqui na frente. Só que eu tô com muita pouquinha vida, porque eu tô treinando demais. Vem pro PVP. Ó, olha isso, ó, pai. Quero ver se você será capaz de... Ai... Não, você deu reset. Para, para, para. O quê? Você deu reset. Claro que não, mano. Você deu reset. Claro que não. Você deu reset que eu vi. Dudu. Du, é, não. Resete, pai. Por que que eu ia dar reset? Eu não vi o barulho do teu teclado. Tá, beleza. Eu vou levantar as mãos agora. Eu não dei reset, cara. Eu não tenho por que mentir. Mano, eu quero correr mais rápido que isso. Como é que eu faço? Aperta C, Rogério. Ah. Tá. O Dudu demorou o vídeo inteiro pra me dizer isso, mano. Ó, Dudu, tô com a mão longe do teclado. Ó. Que? Noi. Tá, agora, dessa vez eu não ouvi o barulho do teu teclado. Viu? Não dei reset, Dudu. Não dei reset. Ó, no próximo vídeo dá pra gente trazer a batalha contra o mago no fogo versus o mago da água. Ou comprar a Game Pass que aumenta a família. Como assim, pai? Não, é, Game Pass de duas vezes, mana. Até a Simone riu. Agora você pode encerrar o vídeo, Dudu. Não, tá aparecendo dois videozinhos aí na tela, galera. Tira tudo dos dois que vocês vão gostar, tá bom? Tchau. Tchau, galera. Fica com medo. Eu tenho certeza que você vai achar o Biano lá com as piadas dele. Vai lá.